Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com seus familiares também. Hoje nós vamos iniciar um vídeo aí falando sobre começar no transporte sem ter um veículo rapaziada, é isso mesmo. Antes de começar com esse assunto, eu quero dar uma introdução bem rápida rapaziada, a respeito de uma palestra que eu assisti lá em 2014, 2015, que é uma palestra mais antiga do que essa data rapaziada, do Daniel Godri, ou Daniel Godri, eu não me recordo muito bem a pronúncia. É a verdade. Uma palestra chamada Bola Muxa e Bola Cheia. Rapaziada, a gente sabe que na vida não são todas as pessoas que se destacam, não importa o ramo de atividade que essa pessoa tenha. São poucas pessoas que vão chegar num patamar desejável. Desde aquele dia que eu assisti essa palestra, eu levo isso pra minha vida rapaziada. Existem dois tipos de pessoa, o Bola Muxa e o Bola Cheia. Todo mundo que começa alguma atividade nova, ele é uma Bola Cheia, porque tá cheio de motivação, acha que tudo vai dar certo. Bastando algum tempo nessa atividade, ele vê que não vai conseguir alcançar níveis como outras pessoas. Às vezes ele não vai se destacar, não vai se dar bem com aquela atividade. Ele vai acabar virando um Bola Muxa. Por quê? Porque ele não teve reconhecimento, não conseguia alcançar o que ele precisava. Esse Bola Muxa, o que ele costuma fazer rapaziada? Ele costuma pegar todas as pessoas que estão iniciando, com aquela empolgação e tal, e tentar brecar aquele crescimento daquelas pessoas que iniciam. Por quê? Se não deu certo comigo, também não vai dar certo com você. Mas basicamente você tem que tomar cuidado em tudo que você vai fazer. Tem pessoas que não conseguem desenvolver um trabalho. Seja por incapacidade dela, seja por N motivos. E quando ela não consegue dar certo naquele tipo de atividade, ela começa a denigrir aquilo que as outras pessoas tentam fazer na mesma atividade. De repente, não faça isso porque não vira, não vai nesse lugar que não compensa. Então, rapaziada, eu já estou passando isso porque é o seguinte, a gente tem recebido vários comentários negativos de pessoas que não querem que eu continue colocando esses vídeos de cadastro. Eu bloqueio esses comentários para não venha a influenciar você que está desejando iniciar da forma correta. E de repente, com algumas dicas que nós passamos aqui, provavelmente o Bola Muxa vai estar aqui, você vai passar pelo Bola Muxa e vai ter crescimento bem acima dele que talvez não teve essa oportunidade que hoje você está tendo de ter canais aí no YouTube falando sobre transporte para te dar uma ajuda. Beleza, rapaziada? Então é isso, bora para o vídeo agora que eu vou mostrar o passo a passo aí para você que não tem veículo começando transporte. Bora para o vídeo. As vagas disponibilizadas para o cara que quer trabalhar com o seu veículo próprio são consideradas como motorista empreendedor, certo? Vamos lá, rapaziada. Já está aberto aqui, como vocês podem ver, a Jamef. A Jamef é uma das empresas que oferecem esse tipo de oportunidade. Já vou deixar claro que não é oportunidade para trabalhar com carro de passeio. Veículo utilitário, certo, rapaziada? Que é a entrada de cabeça nesse mercado. A Jamef tem várias filiais localizadas pelo Brasil afora. É uma empresa bem conhecida. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você já deve ter visto por aí passando algum veículo aí da Jamef, certo? Então nós estamos aqui no site da Jamef. Outra coisa também, rapaziada, em questão de documentação, quando você quer ser um motorista empreendedor, você precisa sim ter o exército e atividade remunerada cadastrado na sua CNH e também precisa ter o cadastro como TAC, transportador autônomo de cargas. Em alguns casos, você vai precisar também do MEI para poder emitir nota fiscal. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos clicar aqui em Trabalhe Conosco no site da Jamef. Aqui vão ter as regiões onde você pode filtrar, rapaziada, por estado ou por cidade, certo? Pode fazer esse filtro. Você pode ver todas as vagas disponíveis. Tem a área administrativa, área de atendimento comercial, tem algumas que tem de TI, gestão, como motoristas. É a área operacional, tá bom, rapaziada? Então vamos buscar aqui a área operacional. Nós podemos filtrar aqui a área operacional, rapaziada, por aqui, ou simplesmente rolar a página e ver todas as vagas disponíveis, certo? Então vamos clicar aqui para o vídeo não ficar longo, já vamos direto ao assunto. E aí tem aqui, rapaziada, ajudante, uma pancada de vaga, vai subindo, vai subindo, arrumador de carga, assistente operacional, conferente. E aí, rapaziada, aqui a vaga que nós precisamos, motorista empreendedor. Então vejam aonde estão disponíveis as vagas no momento, rapaziada. Em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru. Então são essas vagas disponíveis aqui, pelo que eu estou vendo, certo? Então você vai ter que, vez ou outra, você visitar o site aqui da Jamef, né? Se a sua ideia de trabalho seja essa. Porque de semana em semana, mês a mês, pode aumentar o número de vagas e pode ser que esteja na sua região. Então, rapaziada, outra coisa, não me pergunte, tem região Y, X? Eu não sei, né? Depende muito da demanda deles. Outra coisa também, rapaziada, eu preciso que vocês assistam o vídeo inteiro. Tem pessoa que assiste o começo do vídeo e depois coloca uma pergunta que está no vídeo e eu não vou responder, rapaziada, para deixar o nosso canal mais dinâmico, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui em motorista empreendedor. Aqui, rapaziada, aqui está o pulo do gato. Então você tem que ler com atenção, eu vou ler com você e vou explicar os detalhes, certo? Ó, você quer iniciar um negócio de transporte de encomendos e precisa de uma oportunidade? A Jamef oferece a sua oportunidade para você ser um motorista empreendedor. São 15 vagas para São Paulo e 5 para Barueri. Nesse caso aqui, tá, rapaziada? Aí vocês vão frequentando o site para ver se abre na sua região. Ó lá, se você tem CNH categoria B, com permissão para exercer atividade remunerada, aquilo que eu falei para vocês, ou superior que eles dizem a categoria, tá, rapaziada? B ou superior, com mais de 3 anos, você pode iniciar um negócio transportando emcomendos utilizando uma Fiorino. Então eles falam aqui, ó, se você não tem a Fiorino, a Jamef, em conjunto com uma locadora parceira, conseguiu uma condição especial para você alugar e começar a trabalhar com a gente. Então, basicamente, eles vão te dar a carga e vão te ajudar no processo de locação de um veículo para você trabalhar por conta própria, certo, rapaziada? Além da CNH categoria B, você também precisará ser inscrito no RNTRC, da NTT, que é aquilo? Ser transportador autônomo de carga, ter o TAC, certo, rapaziada? Caso ainda não seja, é possível fazer o curso preparatório para a prova TAC no SESC Senat. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, vou deixar um link aí na descrição também sobre o vídeo como tirar uma ANTT, certo? E aí, rapaziada, estando com tudo isso na mão, você já consegue ser um entregador da Jamef. Obviamente que vai passar por um processo de análise, não são todas as pessoas que vão conseguir ser aprovadas, ok? E aí, aqui embaixo tem outra opção também, rapaziada. Tem pessoas que têm mais de um veículo já rodando. Então, se você tem CNPJ com até três veículos, também poderá participar dessa iniciativa. Então, por exemplo, você tem três Fiorinos aí já no seu CNPJ, você também pode aumentar o número de cargas se filiando aí a esse processo de motorista empreendedor da Jamef, beleza? E aí, se você ficou interessado, é só preencher aqui e enviar o seu currículo, beleza? Eu vou compartilhar aqui, vou deixar um link também dessa página aqui para você vir até aqui, ler as informações se for do seu interesse fazer o cadastro, certo, rapaziada? E aí, você monta um currículo, rapaziada. O currículo é muito importante, né? Tanto para agregar o seu veículo ou esse tipo de oportunidade aqui. Você tem que ter um currículo, como se você fosse arrumar um serviço numa empresa de qualquer área, né? Uma área administrativa, por exemplo. Na área de transporte não é diferente. Você precisa de um currículo, onde você vai colocar suas experiências, com o que que você vem trabalhando ali. Se você tiver experiência com entrega, sempre o processo vai ser melhor. É melhor e mais fácil para você, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, senta o dedo no like. Se bater uma meta aí de pelo menos 250 likes nesse vídeo, eu vou buscar mais oportunidades como essa para trazer aqui para o canal, beleza? Então, é isso. Um grande abraço e até mais.